Hoje eu vim aqui no Extra pra dar uma olhadinha nesse boato aí sobre o arroz, nesta notícia pro povo aí desesperado, mas olha aqui ó, as prateleiras estão lotadas e só pra surpresa de vocês tá aqui, o arroz tá R$19,99, então não é de se assustar, eu acho que na realidade o povo fazendo a larga, tem arroz pra caramba ó, dá uma olhada ó, então é uma prática nacional, uma prática política, que tentam fazer em cima de um tipo de mercadoria, que é aí para desesperar o povo. João, o que que você tá achando dessa conversa do arroz no Brasil? Arroz rapaz, isso aqui ó, a turma vai muito em conversa de internet, arroz tem um monte de arroz aqui ó, Camil, tio Jão, o preço tá normal, o nego paga R$5 numa latinha de cerveja, não quer pagar R$5 num quilo de arroz, tá ótimo, tem arroz que não acaba mais, tem todo tipo que tem arroz, tá bom? Obrigado, viu? O que que você tá achando dessa conversa aí, dessas notícias sobre o arroz? Eu acho que as pessoas estão fazendo muito barulho, né, porque eu estou aqui no Extra, no Extra, e olha aqui, tem o arroz da Qualità, tá saindo R$16,98, eu acho que as pessoas estão fazendo muito barulho, tem também a partir de R$19,99, só que esse da Qualità, da Qualità, é marca do Extra, então é uma marca sensacional, é uma marca boa, uma marca bem popular, então é só barulho de internet, eu acho que é só barulho de internet mesmo, porque ó, R$16,98 o preço tá bem acessível, né, eu acho que cabe, qualquer um, qualquer pessoa pode comprar esse preço aí, R$16,99, então eu estou aqui tentando comprovar, conversando com as pessoas, a situação do arroz, ó, tem arroz de todas as marcas aqui ó, tem arroz fino, tem arroz grosso, tem arroz tijoão, tem arroz canil, tem arroz namorado, tem arroz pantera, tem arroz solito, tem arroz pra toda qualidade, então pessoal, vamos acalmar, não vamos entrar nessa aí de disseminação de notícias falsas, porque precisamos que o Brasil entre num rumo, num rumo bom, e se nós saímos aí desta pandemia numa boa, eu sou Zalim Brito, no Tudo, produtor de conteúdo, mostrando pra vocês aí a crise do arroz, que não existe.